Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são sete horas em ponto e agora vamos falar de um tema muito sensível que está doendo no bolso de muita gente. Estou falando da alta consecutiva do preço dos combustíveis, acabamos de ter aqui uma trégua que pode valer, que vai valer apenas para o ano que vem, que é a redução do ICMS, mas enquanto isso não acontece, existe uma corrida aí para fazer a conversão dos veículos para fazer o uso do gás. E ontem, filas imensas se formaram em postos de combustíveis. Sobre este assunto, então, quem vai explicar para a gente todos os detalhes é o repórter Luiz Vieira. A semana começou em Mato Grosso com os postos que oferecem o gás natural veicular GNV lotados por conta da falta do abastecimento do combustível. Ainda no domingo, o Sindicato de Petróleo, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, já anunciava a possibilidade da falta do gás natural nos postos de Mato Grosso e, em especial, aqui em Cuiabá e Varzé Grande, a situação já aparentemente complicada desde o início da semana. A GNC Brasil, empresa responsável pela compressão, transporte e distribuição do gás natural em Mato Grosso, recebeu informações de que um poço de exploração que fornece o combustível para o Estado passa por problemas e necessita de manutenção. Havia uma previsão de que a manutenção necessária ocorresse até o dia 1º de outubro, mas o governo do Estado, responsável pelo contrato, não repassou um posicionamento sobre a resolução do problema e, com isso, motoristas têm enfrentado transtornos. Não era assim. A demora aqui era 20 minutos. Agora, só que com a falta que teve, né, aí sobrecarregou, ficou todo mundo zerado e agora aumentou a fila. Essa semana para cá estava em média de 50 minutos, agora está aumentando o tempo. Então, 1h20, 1h30 na fila para abastecer. Aqui em Varzegrande, a situação não é diferente. Os poços também amanheceram com uma grande movimentação e assim permanecem durante todo o dia. Problema ainda maior para quem trabalha com atividade remunerada, como os taxistas e motoristas de aplicativo. Muito prejudicial. O gás está bem mais barato que o álcool, né, não compensa mais andar com álcool. Não tem outra saída. Ou espera ou não trabalha. Através de nota, o Sinti Petróleo informou que recebeu a informação de que a liberação do gás foi feita nessa segunda-feira na aduana e que o abastecimento deve se normalizar dentro dos três próximos dias nos postos. A companhia matogrossense de gás esclareceu que não chegou a faltar gás natural veicular em nenhum momento e que, inclusive, não foi comunicada sobre essa situação por parte nem da GNC Brasil, nem por parte do Sinti Petróleo. Então, há essa previsão de que a situação deve se normalizar nos próximos dias, o que é aguardado pelos condutores. É uma grande excepção para todos nós, porque nós buscamos uma solução para um problema que está aí e, pelo visto, essa solução vai demorar um pouco para se resolver. Obrigada, Luiz. Professor, então foi um problema pontual porque o motorista lá está preocupado, não consegue pagar quase R$ 7,00 no valor da gasolina e aí, quando chega o gás, tem problemas técnicos, é isso? É, exatamente. Você vê a situação. Até com a alta do combustível, a procura foi muito grande para a conversão do kit GNV. Eles investiram em torno de R$ 6,00 para isso, pagando os boletos aí parcelados, para poder fugir da alta da gasolina, que chegou quase a R$ 7,00 no interior do estado. E aí você não tem condições de abastecer por conta, não é por conta da falta do gás, não faltou gás em momento algum, o que faltou foi pressão suficiente para dar celeridade ao processo de abastecimento dos automóveis. É preciso ter pressão ali para você abastecer os carros com o GNV. E, segundo a própria reportagem do Nuno de Vieira, nos próximos três dias vão regular isso aí. Foi apenas um posto de abastecimento de gás, salvo engano, que apresentou esse defeito técnico, esse problema técnico do abastecimento. Está certo, professor Aruldo. Cláber Lima, quer falar alguma coisa a respeito? Não. Vai passar a sua vez os combustíveis, né? Não estava nem sabendo disso aí. Pois é, eu vi essa fila ontem em um dos postos de combustíveis e isso de manhã, realmente a fila era imensa ali na Avenida Arquimedes, Pereira Lima, chegou, chegou ali no Jardim das Américas. É, com o combustível a seis reais, seis e pouco, inviabilizou o aplicativo, taxista, aplicativo que tem o combustível como matéria-prima do seu negócio, do seu trabalho. Porque aí com o gás eles faturam, tem um mark-up, uma margem entre 40% e 60% de lucro nas... Como chama? Quando sai com o táxi? Nas corridas. Nas corridas. Nas corridas, de 60, de 40 a 60% de lucro, o que passou a viabilizar novamente. Mas se não tem o gás, não roda. Exatamente, professor. Se não tiver o gás, não roda. E aí o motorista fica preocupado, viu? Muito. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos continuar falando aqui de logística, estamos falando de combustível. Vamos, então, falar da ferrovia, porque nesta quarta-feira, lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, pode, enfim, ter a votação que vai definir, de fato, o nome da ferrovia estadual, que tem um investimento da ordem de 12 bilhões de reais e estão brigando pelo nome. De um lado, o governador Mauro Mendes disse que, olha, não estava muito preocupado, não, com essa questão do nome da ferrovia, mas aqueles que têm toda uma história, uma bandeira de luta durante uma vida inteira, não vai deixar essa história, não, para quem não tem muita preocupação com o nome da ferrovia. Vamos, então, entender melhor isso, o posicionamento do que vai acontecer amanhã na Assembleia Legislativa e também em nome aí da família Vuolo. Roda aí o VT, então. Bom dia, bancada do A Notícia de Frente, a você, telespectador, que nos acompanha. Amanhã, quarta-feira, a Assembleia Legislativa deve votar o projeto de lei que assegura o nome do ex-senador Vicente Vuolo à primeira ferrovia estadual de Mato Grosso. Nós estamos aqui com Francisco Vuolo, que é o presidente do movimento pró-ferrovia e também filho do ex-senador. Presidente, como é que vocês receberam essa notícia de que o nome da ferrovia seria outro, passando por cima aí de anos de história no Estado? Bom dia. Bom dia. Realmente foi uma surpresa muito grande, até porque a gente podia imaginar tudo, menos a retirar o nome. Quando você presta uma homenagem para alguém, não há problema nenhum. O problema, nesse caso, é que o nome do meu pai já tinha sido referendado, dado, inclusive, por lei, em 1998, lei de autoria do deputado Wilson Santos, sancionado pelo então governador Dante de Oliveira e que deu o nome da ferrovia, o nome de senador Vicente Emílio Vuolo. E, nesse momento, esse nome foi retirado do processo. Então, é uma desomenagem que aconteceu, achei uma extrema falta de sensibilidade. E, partindo da empresa, da empresa Rumo, foi a qual apresentou isso de forma oficial, com certeza, essa prerrogativa, sendo prerrogativa da Assembleia Legislativa, esperamos que se corrija esse erro, que se faça jus à história de tantos anos de luta e possamos referendar o nome do senador Vuolo, até em homenagem a tantos, tantos anos às quais ele dedicou a sua vida por essa causa. O senhor acredita que possa ter um motivo aí para essa mudança de nome? Nós não entendemos que haja um motivo de cunho político, porque é uma coisa muito pequena para se confundir uma situação, de uma história de luta com alguém que já tem, ao longo da sua vida toda, dedicada por essa questão. Então, não vejo no aspecto político, e, se houver por aspecto político, isso lamenta, nós lamentamos muito, mas eu quero acreditar que tenha sido algum erro de ordem técnica, um desconhecimento um pouco dessa história por parte da empresa, e que, com certeza, com a própria reação da sociedade, a reação da imprensa, de um modo geral, de tantos e tantos, inclusive dos próprios deputados, que já se manifestaram de forma positiva, esse erro possa ser corrigido e possamos aí fazer justiça ao nome do senador Vuolo. Obrigada. Então, Francisco Vuolo, que é também filho do ex-senador já falecido, Vicente Vuolo. Na última sessão, alguns parlamentares pediram em requerimento que o assunto fosse tratado com urgência urgentíssima na Assembleia. Então, amanhã, na sessão de quarta-feira, deve ser votado o projeto de lei que assegura o nome da ferrovia. As imagens são de Agnaldo Gomes, apoio técnico de Vitor Camargo, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Bom, senhores, será que amanhã, então, é o ponto final na sua história? Olha, Nayana bem lembrou que chegou a entrar em regime de urgência na Câmara, na Câmara não, na Assembleia Legislativa, lá no plenário, estou com a Câmara na cabeça ainda, né? Mas aí, Cléber Lima, por conta da lei de diretrizes orçamentárias, não houve tempo. Então, amanhã pode ser o fim desta novela? Tem um filme antigo que eu vi, eu era estudante universitário ainda, ele chama Última Parada, Bairro Boêmio. Não te recomendo, filmaço, filmaço, um drama, filme europeu. Aí eu lembrei disso, Última Parada do Trem do Rolo, será? Pois é, estou aqui pensando, espero que sim. Porque se não mantiver, depois o trem continua, mas com outro nome, né? Tomara que não, porque isso é um assunto, eu concordo com o governador, o seguinte, é um assunto que não deveria sequer estar na pauta, mas ele ganhou essa importância por causa dessa tentativa de desomenagem ao Vicente Bolo, que é inaceitável. Muito bem, Cléber Lima. Professor Haroldo, o senhor acha que teremos um final feliz nesse filme, então, nessa história, amanhã, lá na Assembleia Legislativa? Eu acredito que sim. Pelo menos a gente espera exatamente disso. Tudo que vem do Legislativo, a gente espera realmente resultados positivos que estejam, sobretudo, alinhados com o interesse da sociedade. Deixa eu mandar um abraço, senão vou esquecer. Até dois. Para a Gilce e para o pessoal lá de Primavera do Leste, do Hotel Maastricht, que estão todos nos assistindo lá, tomando o café da manhã. A TV está ligada lá no café da manhã do hotel. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A Gilce tem um trabalho belíssimo no Rotary Club, que é uma instituição muito importante também, né? Assim como a maçonaria, o Rotary, o Lions, tem um trabalho social muito importante. Um abraço a vocês. E se é em Primavera, deve estar mateando também, né? Mateando. Sabe o que é matear? Matear é o chimarrão? Chimarrão. Chimarrão, né? É mateando. 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 Aí, tá vendo? Achei que eu não sabia, né? Achei. Eu sou mais fã de tereré, confesso. Até porque é muito calor aqui. E por que eu tô falando? Tereré? Já experimentou tereré? Já. Ele é bem geladinho. Viu? Mateando é o chimarrão, mas eu prefiro tereré, que é bem gelado. Bom, gente, falando em gelado, Kleber Lima. Lembrei de um assunto aqui. Não sei por que consegui associar uma coisa à outra. O prefeito lá de Rondonópolis. Tá de olho aqui no Palácio Paiaguás. É isso mesmo? O projeto dele para 2022, Kleber Lima. É, eu também queria entender a associação do gelado com isso, porque só se for por um outro filme que eu lembrei agora, que chama-se Entrando Numa Fria, né? Tem um filme desse. Acho que eu não fui tão errado, então, não é? É, é. E aí depois tem o segundo, que é melhor ainda, Entrando Numa Fria, é maior ainda, né? Porque se tem algo que o Zé do Pátio não é, é frio. O Zé do Pátio é quente, assim, é quente no sentido de um político que tem posições claras, fervoroso, apaixonado pelas ideias que defende, oriundo do MDB, dos movimentos de base da Igreja Católica no MDB, lá do Padre Loutar em Rondonópolis, e é uma pessoa que põe muita energia em tudo que faz. A gente já falou um pouco disso hoje aqui, né? Em relação aos vereadores de Cuiabá, tem pessoas que conseguem pôr energia no que fazem, mas de uma maneira que não extrapolam, né? O Zé do Pátio é um desses exemplos, que eu vejo ele, assim, como uma pessoa que põe energia nos seus pontos de vista, defende com rigor, mas sem ser desrespeitoso, sem ser agressivo, né? Não é à toa que está exercendo o seu terceiro mandato na cidade de Rondonópolis, que é a terceira maior cidade de Mato Grosso em população e a segunda maior, em termos de PIB, é o segundo maior PIB de Mato Grosso, só pede para Cuiabá, ganha de Varza Grande, né? Ele ensaia, sim, essa possibilidade de disputar o governo do Estado. Ele recebeu, na verdade, um convite das cúpulas nacionais do PT e do PSB. São dois partidos que já estão alinhados para a eleição do ano que vem. E o que foi oferecido a ele é o seguinte, se ele for candidato, ele tem a garantia já do PSB, para ser a sua sigla, com o apoio, com a coligação garantida do PT. Então, já seria um candidato que partiria, já não partiria do zero, né? Cleber, tá bom, acho que chegou uma coisa boa aí. Não, daqui a pouco ainda é segredo. Não, ainda é segredo. Não vai dar tempo. Tem uma dispersão aqui. Cleber, é que você ganhou... Achei que era a polícia. Onde você vai? Cleber, você ganhou uma concorrência desleal, eu diria, nesse momento. Mas olha, não, eu vou continuar aqui. Você não lembra também o que eu falei para ele no ar, né? Ah, foi. Pode ser um motivo, né? Ah, então. E eu disse que não haveria só um Benedito que ia livrar ele se ele não, né, trouxesse para a gente alguns quituds. Vamos ver, então. Calma, daqui a pouco a gente compartilha com você. Mas eu estou interessada no que você está dizendo. De pé ou vítimas da fome. Não, eu não tenho nada para comentar sobre esse assunto. Eu já... Calma, professor, respira, calma. Cleber Lima, eu quero te perguntar algo a respeito do que você está falando lá do prefeito de Rondonópolis. Ele foi reconduzido ao cargo com mais de 44 mil votos e mesmo com desgastes, né? Porque ele precisou devolver recursos financeiros ao erário. Estou certa? Acho que da ordem de 10 milhões de reais e mesmo assim isso não abalou a... Não, nesse caso, o Zé do Pátio, não. Ele chegou a ser condenado pela justiça, precisou devolver 10 milhões de reais aos cofres públicos, se eu não me engano, tem relação com a saúde. Não, aí está algum mal entendido. É o seguinte, o que houve, inclusive no ano passado da pandemia em Rondonópolis, foi uma compra que houve uma fraude do fornecedor no produto que foi adquirido para o combate à pandemia. Ele comprou respiradores e o fornecedor mandou monitores de... monitoramento cardíaco, né? A oposição tentou, na época, dizer que ele comprou respiradores e recebeu televisão, mas não é uma televisão, é um monitor de sinais vitais, né? Que pega pressão arterial. Mas mesmo assim, como houve a fraude, foram tomadas as providências, inclusive pela prefeitura, o fornecedor está preso lá em Rondonópolis, poucas pessoas sabem disso. Há mais de ano preso lá em Rondonópolis, a pessoa que vendeu, era um fornecedor de Goiânia. E a compra foi... parte dos recursos investidos na aquisição foram... foi bloqueada, outra parte devolvida e conseguiu recuperar e outra parte, bens do fornecedor foram... mas nada do prefeito, né? Essa informação, pelo menos, é que eu tenho, que você fala, que me opõe agora no momento é isso. Mas mesmo assim, ganhou eleição. Ganhou eleição pela aprovação, pela avaliação. Então, é o que eu digo sempre aqui, em relação a todo mundo que disputa reeleição, o dado de pesquisa mais importante para quem disputa reeleição não é a intenção de voto. A intenção de voto, ela só pode sair de um lugar. Imagina o seguinte, eu gosto de usar essa analogia, você tem uma lagoa ali, que é onde você vai pescar votos, né? Em vez de pescar peixe. Aonde que o candidato, a reeleição, vai pescar votos? Na lagoa das pessoas que aprovam a sua administração. Se a pessoa não aprova, ele não vai pegar nada ali. Aí quem vai pescar na lagoa da desaprovação é a oposição, né? Por isso que a intenção de voto, ela tem que ser avaliada e considerada a partir desse contexto. E ele foi reeleito porque tinha uma aprovação que tinha voto suficiente para garantir a reeleição. Só para endossar aqui, Kleber, o portal Gazeta Digital trouxe esse destaque aqui, a reportagem de Alain Mesquita, falando sobre o prefeito. E aqui está dizendo o seguinte, que Pátio foi reconduzido ao cargo com 44 mil votos nas eleições de 2020, ao lado do empresário Aylon Arruda. Essa é a terceira vez que o gestor ocupa o cargo, no entanto, ao longo de sua trajetória à frente da prefeitura, Pátio enfrentou alguns desgastes com operações por suspeita de desvio de recursos destinados ao combate à pandemia e também já foi condenado pela Justiça de Mato Grosso a devolver 10 milhões aos cofres públicos por improbidade administrativa. Também tem uma outra informação aqui, que é de um outro site, Parcero ou Repórter MT, que está dizendo o seguinte, é uma informação já também do, aí essa aqui do ano passado, que o prefeito comprou papel higiênico em loja de informática e o Ministério Público deu início à investigação. A primeira denúncia do papel higiênico, que é do ano passado, Luciana, foi uma compra que não aconteceu, não foi realizada. Então, assim, eu preciso esclarecer o que é isso, porque, de fato, se ele tivesse sido condenado, gente, tem coisa que é óbvia, se ele tivesse sido condenado a devolver 10 milhões por improbidade administrativa, ele era inelegível, ele não poderia ter disputado. Então, tem alguma confusão aí. Essa comunicação, a gente pode levantar aqui o período correto, então, dessa condenação na justiça aqui, que o portal Gazeta de Mato Grosso trouxe para a gente. Mas, assim, o que eu quero, se tiver tempo, destacar disso, é que essa possibilidade do Zé do Pátio ser candidato a governador, ela provocaria uma mudança importante no cenário político de Mato Grosso. Ah, isso é verdade. Porque, além da disputa, inclusive, porque ele tem a garantia, ele se for candidato, seria pelo PSB. Atualmente, o Zé do Pátio é afiliado ao Solidariedade. Porém, contudo, todavia, como eu gosto de falar aqui, entretanto, quem é hoje o presidente estadual do PSB é o deputado Maxi Russe, que provavelmente não ficaria. Ou seja, se o Pátio vier a ser candidato, o Maxi Russe vai precisar caçar caminho. Porque ele é alinhado com o Mauro Mendes. Uma primeira consequência. A segunda, na possibilidade dele ser candidato, seria o primeiro, hoje, o que se discute no campo da oposição, seria a formação de uma frente de oposição que incluiria o prefeito Zé do Pátio Rononópolis, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que já ofereceu a primeira dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, como vice, ou do Zé do Pátio, ou do Nilson Leitão, que também viria para essa frente de oposição. Então, é nesse contexto que se discute hoje a possibilidade da candidatura do Zé do Pátio, que, como eu disse, o terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso e o segundo PIB, né? O segundo. Tá certo. Olha só, eu gostaria de novamente tocar no assunto aqui, porque os nossos telespectadores estão encaminhando mensagens e eu vou fazer a leitura de uma, até porque o Kleber depois tem uma dica aí importante, viu? Para a gente poder analisar mais essa situação. Estou falando aqui sobre o apagão das redes sociais ontem e nós recebemos uma mensagem aqui que eu achei muito interessante, faço questão de compartilhar. Bom dia, trio! No meu tempo, anos 70 e 80, não tinha celular, não tinha internet, recado era por carta, através de pessoas fuxiqueiras ou cara a cara, onde as pessoas tinham mais caráter, personalidade. A conversa era olho no olho, não ficava com essas indiretinhas de Facebook, Instagram, WhatsApp. Isso eu trato como covardia em dias atuais. Se o qual faz, eu para covarde sem caráter, eu vou mandar recado. É o Marcos lá de Vargas da Grande, por algum motivo ele tá aqui, né? Mandou recado aí pra alguém. Tá, tá utilizando o WhatsApp pra abordar recado pra alguém, hein? Olha só. É, acho que ele levou um toco aí. É, ele levou um toco aqui, mas eu achei interessante pra gente poder fazer. É assim mesmo, pensa a coisa que passa. É verdade. Não, mas olha, o ódio não é tanto que ele encaminhou aqui pra gente, através do WhatsApp, a opinião dele, que é muito válida, viu? É, mas ele... Abre muita discussão. E é verdade, Kleber Lima, o olho no olho. Porque hoje você vai conversar com uma pessoa, professora, e me irrita profundamente. Eu gosto de olhar nos olhos, de conversar, aí a pessoa fica lá, olha. E aí, meu Deus, eu acho que isso incomoda todo mundo. Você nunca vai ver eu discutindo em grupos de WhatsApp. Ah, eu também não. Exatamente por isso. Eu não gosto. Você não consegue, gera inúmeras interpretações daquilo que você fala. Isso é muito ruim. E as redes sociais, elas são superficiais e outra. Isso eu posso dizer com toda tranquilidade pra vocês. É um dos maiores, uma das maiores ferramentas de inveja do mundo. Sério? Exatamente. A rede social. A rede social. E é um mundo fictício, né? Fictício. Porque uma coisa é você ser feliz. A outra coisa é você ser feliz com a felicidade de quem você gosta. Que é uma coisa muito difícil. Quando alguém está feliz e você realmente ficar feliz dele estar feliz, né? Isso é algo que tem que ter uma virtude... As pessoas estão egoístas, professor? Muito. O Facebook, as pessoas se olham no Facebook, transformam como um espelho, projetam as suas necessidades, projetam as suas vaidades e condenam a felicidade alheia. Que cruel. Cruel. Isso é um artigo americano, do professor Christopher Huckway, que fala exatamente isso. A destruição da sociedade por conta das redes sociais. É meio catastrófico, mas é muito interessante. O Pierre Levy já tratou isso muito fortemente, né? O abandono das relações sociais. Que triste. Cleber Lima, você que é um cinéfilo, tem aí alguma dica especial? A gente está falando sobre essas ferramentas, né? Que dominam a vida do mundo todo. Você tem aí algumas dicas importantes? Se a técnica conseguir pôr no ar, eu tenho uma palestra sobre pós-verdade que eu dou essas dicas, né? De se eles conseguirem botar lá, de três filmes, que... Se não, eu pego aqui também, que eu já mandei lá, mas eu vou ter... Aí o nosso telespectador não vai conseguir visualizar. Vou pedir para a nossa editora Neila colocar para a gente a imagem aí da dica cultural, dos filmes que Cleber Lima levantou. Que está a esse propósito de tecnologia lá. Olha, já está aparecendo na tela, viu? O da esquerda para a direita, o primeiro lá. Privacidade Hackeada é um filme de 2019 e é um filme que trata das eleições americanas, do plebiscito, do Brexit no Reino Unido, para ver se a Inglaterra permanecia ou saía da comunidade comum europeia. E ele trata de uma empresa chamada Cambridge Analytic, que é uma empresa que, inclusive, fechou depois daqueles escândalos do Facebook, que ela manipulou dados dos usuários, do Facebook em escala global. O segundo é Rede de Ódio, que é uma ficção que acontece ali no leste europeu. Você tem 20 segundos. 20 segundos. A ficção, em resumo, é o seguinte, aconteceu um assassinato depois por causa de rede social, como a ficção mostrou. E o terceiro, que é o dilema das redes do ano passado, que mostra como as redes sociais afetam os jovens hoje no mundo. Acabou, Cleber Lima? Acabou, Cleber Lima. Olha só, professor, eu amo o cinema. E ando comer pipoca no cinema. Mas agora, eu vou quebrar o protocolo hoje. Não vai ter pipoca, mas sabe o que vai ter aqui, gente? Os quitudes de São Benedito, porque olha... Olha só quem chegou! Vou quebrar o protocolo. Quem vai aqui visitar a gente é o repórter Daniel Santos. O nosso! Opa! Obrigada, Daniel Santos. Olha só. Ah, guri! Aqui, professor. Valeu, guri. Olha, você que tá em casa, tem aqui os quitudes de São Benedito. Obrigada, Daniel. A Daniel tá assistindo, olha que legal. Retira o que eu disse a você, viu? Eu sabia que você tem um bom coração e queria presentear essa bancada aqui. Essa parte. Viu, gente? Olha, fica aqui, olha. Não vai acontecer, senhor. Não vai acontecer. Poro de almoço. Já viu que acabou o programa, né, gente? Fiquem com Deus. Até amanhã, seis horas e um ponto, esperando por vocês, viu? Já sei como convencer. Tchim, tchim, professor. Bonapetit. Bonapetit. Bonapetit, Cláudio Lima. É. É. Tchim, 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 tchim.